Ir ao cinema é poder conhecer a verdadeira história da sua cantora favorita. Ou pular da cadeira em um filme assustador. Eu prefiro rir de um casamento inesperado. Eu prefiro me aventurar em um mundo mágico. Esse é o Pó de Estreias. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E esse é o nosso podcast semanal de cinema com a UCI. Um convite para você pegar a sua pipoquinha, chamar os seus amigos, aquele date maneiro, ou a sua família e mergulhar na telona. Porque não tem nada mais gostoso do que esquecer da vida com um filme incrível passando na tela do cinema, não é? Sim! Eu sou completamente apaixonada. Está sendo um prazer falar de cinema com vocês toda semana. Já quero dar oi para a galera que está assistindo a gente no YouTube. E para quem também está assistindo no Spotify. Se você não sabe, temos o podcast saindo nas duas plataformas, Panda Mendes. Boa, boa! A gente é muito chique! É. É só isso que eu quero falar. Para nos ajudar, você pode dar like aqui no YouTube e avaliar com cinco estrelas, se for de sua preferência, no Spotify. Deixa seu comentário também, importante, né? Cris, nós temos uma novidade hoje. Qual a novidade? A novidade é... Anteriormente, pode estrear. Temos um anteriormente? Agora temos. Porque, como a gente está fazendo vários episódios aqui, né? Sim. A gente comenta alguma coisa, a gente fala que a gente vai assistir alguma coisa na semana passada e a gente, de fato, assiste e traz aqui o que a gente disse. Sim! E semana passada, a gente fez uma semana deusa com a IUCIAIS. Sim. Só para fãs, uma sessão fenomenal de Planeta dos Macacos. Gente, que filme gostoso, viu? Eu adorei o filme. Muito bom. De verdade, assim. Ótimo para assistir naquele IMAX gostosinho. E, cara, não é exagero. Filme de ação, principalmente que tem, assim, uma destruição do mundo em proporções estratosféricas. É sempre bom ver numa tela boa, numa qualidade maneira. Exato. E a gente assistiu. E que jornada que foi esse filme, né? Eu acho que a galera que é fã do filme, ela fica com o pé atrás quando tem muitas sequências, né? É, é. E no último, foi muito emblemático sobre a morte do César. Então, eu acho que isso que pega, né? Porque todo mundo associa muito essa nova saga, porque Planeta dos Macacos, gente, tá aí, ó, desde que o cinema era mudo. Desde o teu avô. Desde o meu avô. É muito antiga essa saga. E ela tá sempre se reinventando, né? É, coisa assim. E César é um marco nessa nova geração apaixonada por Planeta dos Macacos. Sim, coisa assim. Mas ver as consequências da morte dele, o desenrolar desse mundo, o futuro da humanidade, é muito legal. A gente vê a história sobre algumas gerações após a morte dele. Sim. E quais são os efeitos e os eventos desses acontecimentos. Nossa, muito legal. É muito filosófico o filme. Tem muita reflexão sobre a humanidade, sobre as nossas prioridades. Essa inversão de seres humanos e macacos e símios, né? De um modo geral. Enfim, é muito legal o filme. Recomendo demais. Se você gosta de aventura e de uma jornada, por gentileza, assista a Planeta dos Macacos no cinema. Por favor. Ainda está em cartaz na UCI, tá? Fica a minha dica aqui pra vocês. Mas essa semana, como sempre, temos novas estreias, novos lançamentos para todos os gostos. Essa semana, o cinema tá eclético. Tem pra todo mundo, não tá aí? Tem. Qualquer escolha que você... Ah, mas eu gosto mais de filme musical. Tem. Tem. Ah, mas eu gosto mais de terror. Tem. Quero filme pra família. Tem. Quero filme de romance. Tem. Tem de tudo. Tem aventura. Tem filme até pra chorar. Ah, gente, vamos lá, né? O cinema tá trabalhando. Tá mesmo. Esse ano, o cinema tá que tá entregando tudo. E a gente tá entregando o quê? Audiência. Isso. Então, bora continuar. E não esqueça, quando você for no cinema, lá na UCI, marca a UCI. Claro. Tira uma foto com a sua pipoca, faz um videozinho. Entrando na sala do cinema, tu desliga teu celular. Por favor. Mas até aquele momento, tu registra todo o teu caminho. É. Marca a gente também, que a gente quer ver todo mundo no cinema. Boa. Ó, a gente acabou de falar, né? Que assistiu o Planeta dos Macacos. Sim. Do nosso lado tinha um casal. E a moça ligou, desbloqueou o celular pra nada. Nada. E aí, eu olhei pra ela e pensei... E que tal desligar, minha senhora? Que tal, né? Aí eu fiquei só olhando. Aí o marido dela percebeu. Aí ele me olhou, olhou pra ela e falou, guarda o celular. Por favor. Por favorzinho. É isso. Porque aquela luzinha dá uma estragada na experiência de quem tá na sala, né? Isso. Então, pô. Precisa ver o celular? Não precisa. Tem alguma urgência? Não. Tem alguma coisa acontecendo? Sai da sala um minutinho, depois você volta. Pergunta pra amiguinha o que que tava rolando e segue o baile. É sobre isso. Mas eu queria muito, provavelmente, muito, mas muito, com a gentileza da sua permissão aqui, puxar esse primeiro rolo de filme, pra gente falar de uma estreia que eu estou aguardando há meses. Muitos meses. Muitos meses. Muitos meses. Muitos meses. Quando saiu o trailer, eu fiquei assim, gente. É uma das minhas cantoras favoritas da vida. Ah, sim. Eu amo Amy Winehouse. No, no, no. Eu acho ela fenomenal. A história dela é super conturbada, cheia de altos e baixos. Ela era uma cantora que não acreditava no próprio sucesso. É verdade. E aonde poderia chegar com esse sucesso? Eram tempos de muita dor e sofrimento, muita competição do pop. E ela vinha com essa música mais disruptiva, com uma voz completamente, assim, arrebatadora e um visual que assustava algumas pessoas. Então, ela tinha muitos receios, né? E a gente pode ver essa história, obviamente, ficcional. Não é um filme biográfico. É um filme ficcional que romantiza ali alguns momentos da Amy Winehouse. Então, vai ter aquele cinema versus realidade em vários perfis aí de cinema nas redes sociais. Mas eu acho que é uma pequena homenagem. É uma singela homenagem à nossa querida Amy Winehouse. É, o nome do filme é Back to Black, que é o nome do álbum. Um dos últimos álbuns que ela compôs. Eu gosto muito de ver filmes desses cantores e desses autores mostrando como é que foram suas histórias, como é que foram suas infâncias. Sim. Porque a gente vê muito da arte que eles compõem refletido na sua história pessoal, né? Histórias que, às vezes, a gente não conhece. É. A gente viu isso em Rocketman. A gente viu isso na história do Fred Mercury. Sim, sim. Né? São essas romantizações que são feitas. Parte em homenagem a esses cantores que já se foram. Muitos deles muito cedo. Aham. E, em parte, também, pra dar um acalento pro coração do fã que tá aí há tantos anos sem ter um lançamento deles. Sim. Sem ter nada, né? Porque, enfim, eles se foram. E aí, falando um pouquinho de Back to Black, tem a minha colinha aqui, fundamentalmente. Aham. Esse filme narra a criação da M.O.N. House, né? Como você falou. Aham. De uma família judia, da sua carreira, dos seus romances, tudo isso compondo isso mesmo que você disse. A carreira dela e quem ela foi artisticamente. Sim. Ela que foi seis vezes vencedora do Grammy. Caramba. E que nunca acreditou, inclusive, tem uma cena no trailer maravilhosa, que é no momento que tá anunciando essa vitória dela, assim, que ela tá do, tipo, eu vou sair do palco. O cara dela tá do, tipo, gente, não dá pra mim, eu não vou ganhar, pelo amor de Deus. E ela ganha, porque ela é fenomenal, sim. A voz dela era empoderadíssima. E o filme tá fazendo sucesso, né? É. Na semana de estreia, ele liderou a bilheteria, tanto no Reino Unido, quanto na Irlanda. Ela é super forte lá, né? Nessa região. Ela tem fã no mundo inteiro. A verdade é essa. Mas a galera de lá, que viu ela acontecer antes de estourar internacionalmente, é um pouquinho mais apegada a essa história de origem da M.O.N. House. Agora, aqui no Brasil, as críticas estão dividindo opiniões, mas eu queria muito sugerir que você assistisse esse filme, realmente, de uma forma ficcional, né? Não se propõe a ser uma biografia, o próprio filme fala sobre isso. Ele pega ali os eventos da história da M.O.N. House e traz essa ficção do cinema pra poder embasar essa história. Então, antes de ler uma crítica de alguém que trabalha com cinema, tire suas próprias conclusões. Boa! E pra você tirar suas próprias conclusões, você precisa reservar aí um tempo da sua vida pra ir ao cinema assistir Back to Black. Boa! Mas a gente não vai no cinema só pra conhecer as histórias dos outros, Cressida? Poxa, Fundamentos, eu gosto tanto de conhecer as histórias dos outros. Mas tem gente que gosta de tomar susto, Cressida. Não, gente, o que aconteceu com a cabeça de vocês? Não, não posso nem falar isso, porque em 2023 eu fiz a minha primeira grande imersão no terror. Sou fã de Iluminado agora, então posso sentar ali do ladinho dos fãs antigos de terror e dizer que eu sou uma entusiasta. Você é fã de terror? Sou. Mas é fã de tarô? Sou também. Tem um filme que vai estrear chamado Tarô da Morte. Aí, tá vendo? Tava tudo bom. Agora, até o tarô, não posso confiar nem no tarô mais, Panda Mendes. Aí complica a minha vida. Você já fez várias vezes, tirou carta de tarô, né? Já, e confiava, né? Temos até amigos que são. Temos. Tarólogos. Mas agora eu confiava, né? Agora eu já não sei se dá mais. Sobre o que é esse filme? Amigos involuntariamente libertam um mal indescritível. Meu Deus. Preso dentro de um baralho amaldiçoado de tarô. Ah, tá. Mas é um baralho que é amaldiçoado. Tudo bem. O restante a gente continua confiando. Um a um, dessa galera, eles precisam correr contra o tempo para escapar do futuro previsto em suas leituras. Tá, é meio que um... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que vai caindo um a um, só que sem ter praia. No caso, é com o tarô. É, no caso, é prevendo o destino. Tá bom. Então já tiveram outros filmes assim também, né? Sim. Não é predestinado, como é que era o nome? Premonição. Premonição. É, Gatas. É, então é muito sobre... A morte tá sempre aí, ó. Exato. Tá sempre aí no cinema arrumando um jeito de dar as caras. Exato. Agora ela tá dando as caras com o tarô. É. Fica aí a nossa dica pra você. Não estamos em outubro, mas quem disse que filme de terror só sai em outubro? Exatamente. Não, os fãs de terror merecem filmes o ano inteiro. Não sabemos por quê, mas merecem filmes o ano inteiro. Eles adoram, eles adoram. Então, você aí que é fã de tarô e que tá falando, poxa, tem até outubro pra esperar, não precisa mais. Agora, em maio, tu já pode pegar a sua pipoquinha e tomar susto no cinema. Exato. Olha que delícia. Acho um date gostoso. Você não acha? Eu também acho. Acho maravilhoso. Eu gosto. Eu sempre gostei. Eu gosto de tomar susto. Agora eu gosto também. É. Agora eu sou ousada. Posso gostar de terror no cinema. Gostando de terror, gostando de ação, gostando de um musical. Eu vou gostando dos gêneros. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de ir no cinema, ponto. Independente do que estiver passando na tela. Eu vi Taylor Swift no cinema. É verdade. Entendeu? Eu gosto de tudo. Agora, o que pega meu coração de jeito e me leva arrastada na primeira semana, porque eu sou daquelas do primeiro final de semana. É. Porque eu não sei se você sabe, mas o primeiro final de semana de qualquer filme no cinema é o que garante a permanência daquele filme na tela. Boa. Porque esse primeiro final de semana, ele é o decisivo da bilheteria. Sim. É ele que vira estatística, que ganha a imagem no Instagram dos estúdios. É uma loucura o primeiro final de semana. E essa semana estreia Belo Casamento. Eita. Cris, o que é Belo Casamento? Muito clichê esse título? Talvez. Porém, tem uma contraproposta aqui. Estamos falando da saga Belo Desastre. Esse mesmo. Que tem o Travis, o lutador. Travis Maddox. É, o Maddox. Da galera que fica lá na torcida. Maddox. É isso, né, gente? A gente tem romance. Tu nem vai falar da Hebe? Então, tem a Hebe. E aí, assim, pode parecer bobo, mas nós de romance, a gente tem esse gentinho peculiar. A gente sem trecho. A gente sem trecho. É. O apelido da Hebe é beija-flor. Ai, mas eu também não gostei. Quando eu li. Mas chega uma hora que você só se acostuma e segue o baile. Entende? Então, nesse filme de agora, a gente vai ter uma junção de vários livros. Porque a saga Belo Desastre, ela tem uma longa jornada. É uma trilogia. Isso. E depois a gente tem livros sobre os irmãos Maddox. Porque o Travis tem vários irmãos. E aí, são vários livros de romance sobre esses irmãos específicos e as suas respectivas. Sim. Em Belo Casamento, que é o livro final, meio que junta todo mundo. Em uma só história, né? A trilogia do Travis e da Hebe e as histórias desses irmãos Maddox. Mas só que no primeiro filme não apresentou nenhum irmão. Apresentou. Eles apareceram, Panda Mendes. Ah, sim. Na verdade. Eles apareceram. Tinha o jogo de pôrker. Ah, sim, sim. Teve todo o teretetê. Tá. E aí, agora em Belo Casamento, porque eles já pularam um monte de coisa. Todas as histórias dos irmãos. Ah, vamos direto pro casamento. Entendi. Porque é divertido. Porque tem Las Vegas. Porque tem todo o negócio do gambling. Da família da Hebe. Que tem toda uma narrativa. E agora a gente vai ver todo mundo em Belo Casamento. Legal. E vai ser legal, gente. Porque, assim, vocês vão rir. É. Pelo menos vocês vão rir muito. É. Pelo trailer parece que eles entraram numa ressaca. Sim. Acordaram em Las Vegas. Ah, de repente casados. E de repente estamos casados. Como assim? Eu não lembro de nada. Eles vão voltando. Tem outros filmes assim muito divertidos. É óbvio. Eu acho que ele vai entregar tudo. Sabe o 2 mais 2 é igual a romance? É esse roteiro. Entendi, entendi. Você vai rir. Você vai se divertir. Vai ser quase como se tivesse feito uma terapia coletiva na tela do cinema. É verdade. Porque é isso. Comédia romântica serve pra isso. Ah. E eu tô muito feliz que as comédias românticas estão voltando com tudo pras telas do cinema. A gente precisa, sabe? Desse momento de reconexão com a gente mesmo. Aham. Que a gente só chora de rir, sai e fala... É isso. Lá vem minha alma aqui. Exato. E é isso, gente. Assista Belo Casamento. Se você ainda não assistiu Belo Desastre, dá uma procurada aí pra conferir e depois vá ao cinema assistir Belo Casamento. Boa! Mas, Cris Siqueira, as pessoas que ouvem o nosso Pó de Estreias... Certo. Eles gostam de cupom de desconto. Óbvio. Porque é todo mundo fã de cinema. E agora a gente tem um cupom de desconto. Nosso? Nosso. Especial. Jura? Pras pessoas que gostariam de assistir tanto o Tarot da Morte... Tá. Quanto o Belo Desastre, o Casamento... Então a gente tem aqui todos os núcleos. Isso. Nas duas pontas. Sim. As pessoas podem ir lá no site da ingresso.com... Aham. Pra esses filmes... Tá bom. E digitar o cupom PODE ESTREIAS10. Vai tá aqui na tela? Vai tá aqui na tela. Então tá bom. Ganhe seu descontinho. Agora a gente dá descontinho pra vocês. A gente dá descontinho. A gente tá muito chique. Com licença. A gente tá. Obrigado, UCI. Aliás, dica rápida pra você que tá acompanhando a longuíssima saga The Chosen. Sim. Essa semana, episódios 5 e 6 nas telonas do cinema pra vocês. Até rimou. É. Até rimou. Me conta aqui se vocês são fãs de The Chosen. Queremos saber. E se vocês estão curtindo esses novos episódios que estão saindo nas telas do cinema. Legal. A estreia da semana eu deixei por último, Cris. O filme se chama Amigos Imaginários. Gente, esse filme já tá mexendo com a cabeça de todo mundo. É. É impressionante, cara. O trailer é maravilhoso. É. E me remete muito a Divertidamente. Cara, vários filmes, assim. Me lembra a Casa Foster de Amigos Imaginários de quando eu era criança. Tem várias referências ali da infância, da adolescência, de todo mundo, né? Vou dividir aqui com vocês um pouquinho, uma degustação sobre o que é este filme. Sim. Essa é uma encantadora aventura que segue a jornada de uma menina que adquire a habilidade de ver os Amigos Imaginários de todas as pessoas após sofrer um evento traumático. Agora, você imagina, você tá aqui vivendo sua vida normal. De repente, você sofre um acidente e você tá vendo os Amigos Imaginários de todo mundo. É. Você tem Amigo Imaginário, Ponda Mendes? Cara, eu não lembro se eu já tive. Mas eu lembro que eu passava muito tempo conversando sozinho quando eu era criança. Ah, com certeza tinha. Eu acho que eu tinha. Alguma coisa. Eu brincava de Barbie, né? Brincando de Barbie, a gente meio que tá ali com todas as nossas amigas imaginárias. É, brincar de boneco. De alguma forma. Eu não sei se hoje em dia tem muito isso, mas eu acho que a gente se abria muito à imaginação nessa época, né? Muito. Era muito gostoso, né? Brincando com boneco, boneca, essas coisas assim. Era muito legal. E aí, quando o Cal, que é o personagem de ninguém menos que o Ryan Reynolds. Então, já vamos colocar aqui na sua agenda, tá? Você que é fã de Ryan Reynolds. Sim. Agora em maio, confere ele na telona com Amigos Imaginários. E em julho, confere ele novamente com Deadpool. Mas aí teremos um pódio de estreias especial de Deadpool muito em breve pra vocês. Aguardem que vai ter convidados especiais. Wolverine, Wolverine vai estar com a gente. Aguardem. Bom, o Cal, que é o personagem do Ryan Reynolds, descobre o seu poder e ele se junta a essa menina em uma missão emocionante. reconectar os Amigos Imaginários com as suas crianças, que agora estão adultas e às vezes até esqueceram que esses Amigos Imaginários existiam. Ai, que magia. Dessa forma, eles desenvolvem a sensibilidade do que era ser criança e ainda desbloqueiam uma memória de infância nesses adultos. Olha que incrível. Olha que incrível, cara. Esse que é o filme que eu falei que era pra chorar, tá vendo? É. É filme pra chorar, com certeza. Existe aquela conexão de família, né? Sim. Vocês vão assistir juntos pai, filho, mãe, filho. Ai, gente, delícia. Padrinho e afilhado. Sim. E, cara, com certeza vai te arrancar boas risadas, porque aonde Ryan Reynolds está, boas risadas nós daremos. Com certeza. Essa é uma certeza que a gente tem. E o filme ainda tem um elenco de peso, assim. Tem o Steve Carell, que é o Michael de The Office. Fica aqui a dica pra vocês, tá? Não tem como não rir desse cara também. Tem a Phoebe Waller-Bridge, que é a nossa eterna Fleabag. Fleabag. E não tem como não rir com ela também. Ela é ótima. Caras e bocas teremos, garantido. Com certeza. E a direção fica na mão do John Krasinski, que é o marido da Emily Blunt, que está em cartaz ainda com o dublê, com o Ryan Gosling. Essa família está faturando essa semana, né? Essa família está fazendo tudo, Crisqueira. Caraca. E essa semana ainda saiu um trailer de um filme que a gente fala aí também muito em breve, no segundo semestre que vai sair no cinema, que é o filme É Assim Que Acaba, que é a adaptação do romance. Sim. E quem protagoniza é quem? A esposa do Ryan Reynolds. Caramba. É tudo esquema de pirâmide em Hollywood, como é? Tem dois casais. Exato. Hollywood inteiro. Eles estão lá, ó, só trabalhando. Trabalha e trabalha, esses casais. Então, essa história do filme que você contou me lembrou um acontecimento de pouco tempo nosso. A gente tem um afiliado chamado Bernardo. E aí, de repente, a gente acorda e o Bernardo está crescendo, ele está com cinco anos agora, né? E aí, ele já liga a TV para assistir filme, para assistir série, para assistir desenho, essas coisas. Do nada, ele criou um perfil chamado Ricardo. Isso. E aí, eu perguntei, quem é Ricardo? Aham. E aí, ele falou, não sei. Quem é você, Ricardo? Mas a gente acredita que é o amigo imaginário dele. Eu imagino que sim. É. Mas eu achei fofinho, vai. Eu acho legal isso. Eu acho que a gente tem esse ladinho nosso da infância que isso se perde em algum momento. A gente realmente vai crescendo, os boletos vão chegando, as contas vão chegando e a gente vai ficando um pouco tenso. Vai. Então, ir ao cinema, assistir Amigos Imaginários e se reconectar com esse nosso eu infantil sim. É o nosso programa dessa semana. Boa! Fica a dica para você também. Aliás, para dar uma incentivada na sua ida ao cinema para assistir Amigos Imaginários, se você for UCI Unique, que é aquela facilidade da UCI maravilhosa, que você paga meia em absolutamente qualquer filme, em qualquer sessão. Exato. E você pode se cadastrar direto na bilheteria. Isso. Não dá nem trabalho a gente chegar lá, se cadastrar e pronto. Tu tem meia entrada garantida em todos os filmes. Então, para você que é o Nick, se for ao cinema assistir Amigos Imaginários, você ganha esta belíssima cartela de adesivos com os personagens do filme. Isso. Não é legal? É muito legal. Se você for em quatro pessoas, tipo a família grandona assim, quatro pessoas, todo mundo paga meia. Ei! É um programa de família, fala sério. Exato. Fica a nossa dica para você então. Amigos Imaginários, imperdível. Boa! Aliás, posso agradecer aqui, Pandamentos, a galera que está assistindo o Podestreia, está comentando, está compartilhando nas redes sociais. A gente fez nesse mês agora um episódio super especial de Star Wars, em que a gente falou muito da nossa paixão e a gente recebeu vários comentários de fãs de Star Wars também. A gente sabe que é uma saga que mora no coração de muitos fãs de várias idades. Então, se você ainda não assistiu os primeiros episódios do Podestreias, desce aqui na timeline, tanto no YouTube quanto no Spotify, para conferir todas as promoções, todos os lançamentos e os nossos comentários também dos filmes que estão fazendo sucesso no cinema esse ano. Sensacional! E aí, a gente já pode prever ótimos comentários aí nos próximos meses, porque a gente vai ter, como eu falei, Deadpool e Wolverine, Divertidamente e vários outros lançamentos. Mas eu estou muito ansiosa para, em dezembro, assistir o Alto da Compadecida 2. Eu já vou antecipar aqui a minha vontade. Imagina a gente receber Chico e João Grilo no Podestreias. Fica aí, Joguei para o Universo. Vai que acontece. Estou ansiosa por isso já. Como a gente está despejando cupons de desconto para todo mundo, temos a promoção do filme da semana, Cris Siqueira. Sim. O filme é dublê. Que você comentou ainda agora. E Emily Blunt. Exatamente. Ele vai sair a 11h50, meia entrada, Cris Siqueira. Isso é muito legal. E assim como a Cris falou, quem tem o CI Unique paga bem em qualquer filme. Sim. E está rolando venda antecipada para Furiosa, que é o novo filme com o Cris Hemsworth, com a Tânia Taylor-Joy, da saga de Mad Max, mostrando a origem da Furiosa. Nossa! A gente já conheceu a Furiosa mais velha, cheia de rancores. Agora a gente vai entender da onde ver esse rancor. Exato. O que construiu esse amargor nesta pessoa incrível? E sabe o que eu vi? Essa semana está tendo o Festival de Cinema, lá em Cunha. A galera é muito chique, está acompanhando. Mary Strieff foi homenageada. Ai, que legal. Belíssimo, assim. Está linda. Greta estava desfilando, belíssima por lá também. Todo mundo, né, gente? A galera do cinema, a galera que faz o cinema acontecer. Sim. Estava lá, sassaricando por Cannes. E quem esteve lá, na sua própria sessão de lançamento para jornalistas, foi a Anya Taylor-Joy. Eles exibiram Furiosa. Nossa! Numa sala cheia de jornalistas e críticos importantíssimos. E sabe o que aconteceu? O quê? O filme foi aplaudido de pé por sete minutos. Sete minutos. Nossa! Eu estou pronta. Eu estou. Eu estou muito pronta para ver esta moto fazer a areia subir naquele deserto. Boa! É isso, porque Furiosa merece demais. Ela é uma personagem super complexa, que passou por poucas e boas, que merecemos ver essa história acontecer na telona. Lembrando, gente, que tem que ser naquela qualidade top sucesso, tá? A maior de todas. Então, vai no IMAX, vai no X-Plus, vai na sua melhor sala da UCI e confira Furiosa. Boa, Crisiqueira! E é isso tudo, Panda Mendes. É só isso tudo. É isso tudo e mais um pouco, porque os filmes da semana anterior e da semana anterior continuam em cartaz, nas telonas, e você está convidado a visitar a UCI da sua cidade e conferir qualquer uma dessas estreias. Lembrando que a gente vai ficar muito feliz se você marcar, gente, arroba Cris e Panda e arroba UCI Cinemas nas suas redes sociais favoritas. Comentem aqui no episódio qual filme que você decidiu assistir. Sim. Está valendo os outros, tá, gente? Importante a gente estar junto no cinema. E qual filme que ainda vem aí para esse segundo semestre de 2024 recheado de estreias e de pó de estreias? Qual filme você está mais ansioso para assistir também? Sensacional. Beijos! E a gente se encontra na semana que vem com uma convidada super especial que eu tenho certeza que vocês vão amar, mas eu vou fazer a misteriosa. E eu não vou contar para vocês quem é, então vocês vão ter que voltar aqui semana que vem para conferir o nosso pó de estreia. Sensacional. Beijos. Tchau. Tchau.